Vai rapaziada, ó, o Gradocao, ó o Ronaldo lá sai lá, ó, tá Ronaldo? E aí? Ó o Sucuri, vai? Cê é louco, hein? Sucuri! Ó que lugar chique, galera, ó, top demais! Pastão, ó, o Gradoca tá devagar, né, galera? Tá frio ainda, mas tem que dar o rolê, não adianta! E sempre assim, né, o passarinho ali atrás tá pronto, então tem que dar sempre uma distância, né, galera? Fica andando um pouco distanciado assim, mas dá hora, dá hora pra caramba! Ó, lugar chique! Bradocão! Cê é louco, tem uma máquina aqui até de mim, galera! Bapo, hein? Tô fora, rapaz! É isso aí, rapaziada! Tamo junto! Ó, mais uma puxadinha no mato aí! Passeio, hein? Logo mais! Tem passarinho aí, ó! Solto! Por enquanto a gente não tá encontrando nada, galera! A gente não achou nada aqui hoje, vamos dar uma voltinha pra ver se aparecer alguma coisa, mas não achamos nada! Beleza? O Bradocão aí, ó! Tá só na espera! Que uns dias ele comece a abrir canta aí, aí a gente grava uns vídeos da hora! Beleza? É nóis! Valeu! Fui! Tchau!